Maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou no meu lugar. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o meu da glória, o poderoso de Deus. Quem tem poder de Deus, quem tem poder que a morte venceu. Quem tem poder de Deus, quem tem poder que a morte venceu. É ver porquê, se eu estou, guardado por vinho da fé, seu batalhar, seu nome é, se eu só agirei, irás pro ver de luz, eu creio em ti. O que vem pra tentar ferir, o valente de Deus, em meio as suas guerras.